Música Bem, vou ficar aqui do lado porque hoje a estrela não sou eu. Essa cadeira maravilhosa que eu comprei, só tenho elogio dessa cadeira. Quem me conhece sabe que eu defendo muito, você que é empresário, empreendedor, comprar coisas gamers, cadeiras, fones de ouvido, mesas, mousepad, monitores, tudo que for possível. Por quê? As marcas, elas produzem objetos gamers, cadeiras, mesas e tudo mais, com, na minha opinião, com muito mais preocupação nos detalhes. Por quê? Essa galera jovem de hoje em dia que tem acesso a informação e sabe buscar informação muito bem, não dá pra brincadeira não. Busca informação na internet e se tiver alguns detalhes que não estão batendo com a qualidade que eles querem, que é uma qualidade, diga-se, de passagem muito alta, eles não compram. Então as marcas são muito criteriosas em fazer objetos gamers de muito boa qualidade. E eles não extrapolam muito valor. Tem um... agrega-se um pouco de valor sim no preço, porque está fazendo alguma coisa focada no nicho, que é o nicho de gamers, mas não agrega tanto valor se uma marca fizer algo para empresários. Geralmente, os itens para escritório, para empresários, para empreendedores, são muito... custam muito mais caro o valor final deles e não são de tanta qualidade assim. Por exemplo, uma cadeira para escritório. O povo quer comprar a cadeira presidente, a cadeira bacana, com estofado e tudo mais. Vai lá ver quanto é que é. 3, 4, 5, 6 mil reais uma cadeira presidente. E eu vou te falar, eu experimentei todas possíveis antes de comprar essa aqui. É muito, muito melhor. O custo-benefício... Primeiro, a qualidade dessa aqui bate de mil. Está em outro patamar. Na qualidade de uma cadeira presidente de 6 mil reais, por exemplo, na loja. Tem outro patamar. Isso aqui, cara, está em primeiro lugar. O segundo está lá embaixo, que é uma cadeira presidente de escritório. Isso é uma cadeira gamer de X-Racer, que atende bem o jogador de esporte, gamer, e atende muito bem o empresário, o empreendedor. E se você for procurar, tem cadeiras totalmente pretas também, que tem mais a ver com o escritório. Ela é muito mais confortável, essa cadeira aqui. Ela é muito mais resistente. Dá para perceber que é muito mais resistente. E faz coisas inimagináveis, que eu vou mostrar para vocês aqui. E, cara, e o preço dela? Paguei R$1.900. R$1.900 nessa cadeira, que dá de mil em qualquer cadeira de 5, 6 mil reais de presidente que estão vendendo por aí. Muito melhor. Então, é mais um exemplo de que cadeira gamer ou objeto gamer que você comprar para o seu dia a dia, empresário, empreendedor, é muito melhor. O custo-benefício é muito melhor do que alguma coisa para escritório. As marcas aumentam muito o preço final de algo que produz para um escritório, para o empresário, porque sabe que o empresário tem mais dinheiro que o jovem que joga. E sabe também que o empresário, ele não é, em sua maioria, não é tão crítico quanto o jovem que joga. Porque hoje, em sua maioria, o empresário mais velho não sabe procurar no Google tão bem quanto o jovem. Então, as marcas aumentam, elevam o preço de cadeiras, mesas, e não fazem com a qualidade tão boa. Então, é isso. Vou mostrar para vocês a cadeira, o que ela pode fazer. Que bacana. Vou sentar aqui. Primeiro, vamos dar uma voltinha nela aqui, para a gente dar uma olhada. Ela é fantástica. Como eu falei, ela tem toda preta também, tem de outras cores. Geralmente, essa almofada aqui de baixo fica aqui em cima. Você coloca ou tira a hora que você quiser. Ela é presa por uma fitinha, que eu tiro aqui por trás e ela sai. Deixo sem almofada, se eu quiser. E ela também tem um velcro aqui, que eu consigo abrir essa almofada a hora que eu quiser. A almofada interna dela é aquela almofada da NASA, de travesseiro. O punho, para você colocar o braço, ele vai para frente e para trás. Ok? Para um lado ou para dentro. E ele aumenta e diminui. Então, você tem uma total liberdade nos braços. Muito bacana. Realmente, tem qualidade a roda. Ela é difícil de quebrar. Eu recebi essa cadeira toda desmontada e montei aqui em menos de 20 minutos, sozinho. Ela é muito intuitiva para montar. E o melhor que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Dá uma olhada. Eu posso ir para trás. Para frente, obviamente. E para trás. E deitar 180 graus. E ela tem um ponto de equilíbrio perfeito. Eu não acho que eu vou cair. Dá até para dormir aqui. É fantástico. É muito bom isso aqui. E aí, você fica se perguntando, mas para que eu vou usar uma cadeira dessa? Por exemplo, eu uso quando eu quero ter, sei lá, estou cansado, eu quero ter uma nova ideia. Sei lá, eu quero olhar para o teto. O teto é um lugar que eu não olho normalmente. Você sabe que para a criatividade, para você ter novas ideias, você tem que fazer coisas, você está em lugares diferentes que você nunca foi ainda. Ou fazer coisas que você nunca fez. Então, estou cansado, eu quero descansar, eu quero ter uma nova ideia, pensar um pouquinho. Estou aqui no computador. Pensar aqui um pouco. Pronto, levanto. É ótimo. É claro, muita gente aí que está vendo o vídeo não vai usar. Eu uso para mim. Eu acho fantástico. Aqui, esse lugar de colocar a cadeira para trás, você vê que também tem muita qualidade. Isso aqui é duro. Não é aquelas coisas de plástico da China. E aqui eu consigo também levantar a cadeira. Esse aqui é o máximo dela. Ou diminuir. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vale totalmente a pena você gastar R$1.900 por uma cadeira dessa. Se você entrar no site, dxracerbrasil.com.br ou dxracer.com, que é essa marquinha que está aqui, você vai conseguir ver estilos de cadeiras diferentes baseado no seu peso e na sua altura. Ou seja, antes de comprar, entre no site que ele fala que tipo de cadeira você deve comprar baseado no seu peso e altura. Tem a cadeira perfeita, ideal para você. As cadeiras antigas da dxracer, modelo antigo, faz isso aqui, que deita 180 graus. As novas dxracer não estão fazendo mais isso. Por quê? Os Estados Unidos proibiram que a cadeira descesse 180 graus, que são fabricadas lá. Então, essas dxracers novas, modelos novos, descem aí em torno de 100 graus, mas não 180 a mais. Não sei por quê. Não sei se é perigoso. Acho que não, né? Ela tem um probleminha, essa cadeira, e não é só comigo esse problema. Eu já li reviews que acontecem com outras pessoas pelo mundo também. Quando eu estou girando, ela faz um barulho. Não sei se dá para você escutar aí, ó. Ela tem esse barulho. Não são todas assim. No entanto, se eu levantar a cadeira, ela não faz esse barulho. Está vendo? Ela faz outros barulhos. Então, dependendo da altura que você colocar a cadeira, ela vai fazer um tipo de barulho. E de vez em quando, quando você está girando ela, ela dá uns estalos. Pá! Pá! Esse é o único problema que eu vi na cadeira. Mas ele não me incomoda. Para mim, é que ele não me incomoda. Eu não vou ficar girando a cadeira toda hora. E quando eu giro e dá um barulho, um estalo para mim não me incomoda. Então, é um problema que acontece com cadeiras dessa aqui, desse estilo preto e branco, da DX Racer. Não é só comigo. Acontecem com algumas, que eu vi o pessoal reclamando na Amazon. Cadeira de couro, com costura aqui, uma costura bem forte. E tem outra coisa também na cadeira. Que é o seguinte, se você sentar de bermuda na cadeira, como é couro, fica muito quente depois de uns 5, 6 minutos e sua perna começa a suar na cadeira. Isso é uma coisa ruim, é um desconforto que você tem sentado nessa cadeira às vezes. Ou você coloca um paninho para sentar, quando você estiver de bermuda, ou você senta de calça jeans na cadeira, que você não sua. Só quando a sua pele encosta no couro da cadeira, depois de uns 5 minutos, começa a suar e a pingar. Isso acontece com todo mundo. Então, esse aqui foi o review da DX Racer. Espero que vocês tenham gostado. A melhor cadeira do mundo para se trabalhar. É muito boa. Um abraço, até a próxima.